Buscando o desenvolvimento socioeconômico da cidade, a Prefeitura de Estância Velha está buscando novas empresas para o município com o objetivo de fortalecimento do comércio e a promoção de futuros empreendedores. Um parque industrial está sendo urbanizado e colocado à disposição dos empresários através de um processo de licitação que está em andamento. A gente vai agora fazer uma licitação para fazer uma nova rua onde vão ser vendidos novos lotes agora em seguida, agora acho que semana que vem já está pronto. Então a gente vai fazer toda, a luz já foi colocada, já estão colocando a água e a gente vai fazer toda a parte de rua que são, a gente está pensando em fazer inclusive asfalto e não fazer pararepipto nessa rua. Então já são 17 lotes novos que estão sendo vendidos, colocando à disposição. E com esse novo parque industrial, a arrecadação irá crescer quanto aqui na cidade de Estância Velha? A gente depende muito das empresas que vão ganhar esse leilão dos lotes, a gente não sabe ainda mensurar que valores, que tipo de empresa está vindo, mas a gente acredita que em torno de 20%. A capital nacional do Couro, cidade de 43 mil habitantes, já conta presente no seu parque industrial, a Iorran Alimentos, empresa do ramo de alimentação, ocupando uma área de 10 mil metros quadrados, gerando 150 vagas de empregos diretos no município. A gente vai começar a dar certo. Obrigado.